Oi, 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 oi... Olha, hoje do uela, vai fazer duela... Tipo, é... Coisa duela... Coisa duela é... Coisa duela é tipo... Coisa duela é tipo... Na mãe o segundo... Não, mas, não, é só o outro lado né... Eu bora lá, eu vou conversar com os meus cachecinhos, Aqui é o meu cachorriso, e eles são muito bonitos, né? Aí aqui tá escrito assim, ó. Aí você entra aqui, era pra ter uma coquilha, mas eu não botei o favorito. Bom, gente, a parte de baixo ainda tá assim, só tem uma coche de table. Isso aqui... Fala, doido! Fala, doido! Fala, doido! Fala, doido! Fala, doido! Tem flecha, diamante, né? Maçã. E comida é que tem uma fornalha, né? A parte de cima. Fala, doido! 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 Bye, bye! Tchau!